Nós vamos ao vivo agora justamente para a divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo, nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná, onde está o Israel Espíndola, que tem informações ao vivo pra gente sobre esta situação, Israel. Nós mostramos aí uma reportagem da Tati Simon mostrando o bloqueio da rodovia ontem à tarde e hoje pela manhã. Qual é a situação? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta terça-feira. Ana, a situação aqui é essa. O fluxo liberado para os veículos de passeio, ambulâncias, ônibus com passageiro está liberado. Os caminhoneiros aí desobstruíram a rodovia. O fluxo segue normalmente. Diferente, é claro, de outros dias comuns, porque realmente o trânsito de caminhões é bem pequeno. Algum ou outro caminhão aí está transitando. Eu estou bem num ponto onde foi feito este bloqueio. Conversei aí com alguns caminhoneiros que ainda estão aqui montar aí uma barraca, porque eles estão fazendo a sua manifestação. E eles me disseram que os caminhoneiros estão indo pra casa e muitos deles estão aí parados nos postos de combustíveis, onde permanece, sim, a manifestação contra o resultado desta eleição 2022. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico mostrar, né, abrir aí pra mostrar a divisa, né, de Mato Grosso do Sul na BR-262 com o estado de São Paulo. Fluxo normal liberado para veículos de passeio. As pessoas estão podendo passar normalmente aqui na BR-262. Inclusive, neste momento agora aí, neste ponto onde eu estou aqui da manifestação, vocês ouviram aí os fogos, né, que eles estão aí manifestando. Caminhões, de acordo com as informações, estão parados em postos de combustíveis do lado de São Paulo e não há uma previsão para que, principalmente, os caminhões que transportam combustível, né, possam ser liberados. Esses, sim, estão parados e vão continuar parados por tempo indeterminado. Ana? Pois é, tem algum ponto ainda aí que dá pra gente ver aí, se tem ainda vestígios dessa manifestação? Gostaria até de pedir pra você, com o nosso cinegrafista, mostrar aí onde que foi essa interdição, como que está a situação aí, esses fogos, de onde são? Tá certo, Ana. Vamos pedir aqui pra mostrar aqui pro Edinho aqui. Eu vou virar a câmera, né? O Edinho, por favor, me acompanha aqui. Então, nós estamos bem próximo do Jupiá, né, aqui da Vila Jupiá. Aqui tem os pneus que eles utilizaram pra fechar. Já foi desobstruído, né, da pista pra que as pessoas pudessem transitar com liberdade. E aqui, onde eu vou mostrar aqui, Ana, é onde tá aí montado, aí, o ponto, né, a barraca dos caminhoneiros, onde ainda permanece um pequeno grupo, né, com faixas de, dizendo, queremos as eleições limpas, tem uma tenda, eles estão abrigados, eles passaram a noite, inclusive, nessa tenda, né, porque realmente choveu, tá frio e, neste momento, também está garoando aqui em Três Lagoas, viu, Ana? Mas a informação é essa, Ana, tá liberada a pista, o fluxo de carros de passeio pode estar liberado e que os caminhoneiros estão aí ocupando os estacionamentos dos postos de combustíveis e não há uma previsão pra que eles possam voltar a fazer essas entregas, né? Só ressaltando, tá, Ana? Carros de passeio, ônibus com passageiros, ambulância está liberado. Há algum ou outro caminhão que tá transportando carga-viva, madeira, que tá transitando, mas é diferente da situação do normal, né, quando o trânsito aqui é bastante intenso, já que nós estamos na divisa, hoje, pela manhã, o fluxo tá bem tranquilo, Ana. Tá certo, informação importante, Zael, até pra tranquilizar as pessoas que precisam trabalhar, que vem do estado de São Paulo pra Três Lagoas e vice-versa, as pessoas que precisam transitar aí de um estado para o outro, né? É importante a gente trazer essas informações pra que as pessoas possam seguir aí o seu trajeto, Zael. Eu até gostaria, Zael, depois, que você passasse aí nos postos de combustível, a gente vai exibir uma reportagem agora, da Tati, mostrando como que foi ontem à noite, que loucura nos postos de combustível, tudo por conta dessas manifestações que estão acontecendo, é muita falta de informação, as pessoas vão acreditando naquilo que chega através do WhatsApp, redes sociais e virou uma loucura nos postos de combustíveis. Eu até gostaria, depois, que você trouxesse informações ao vivo pra gente, de como que está a situação nesta manhã de terça-feira nos postos, combinado? Combinado, Ana.